Estava deitado, pensando em como demonstrar o que sinto por você Um tanto quanto magoado por lembrar dos dias passados que fico e sem te ver Um amigo perguntou, mano o que esta mina tem de diferente pra entrar na sua mente Eu simplesmente respondi, da noites mais escuras ela foi o meu sol Tão incrível que não consigo contar em palavras, sinto sua falta Todas as vezes que você vai embora, o que esta mina tem de diferente Manda esta resposta na cara, pois ela é a mina que eu sempre quis dizer Que pra ela posso ser o que ela mais precisava Eu poderia mandar uma tropa de esquisas levar as colases pra você Mas, talvez, no caminho eles iriam se estagar Eu poderia mandar um melhor músico criar uma canção pra você Mas, acredite, ele não saberia nem por onde começar Então pedi pra uma águia treinada ir até você Com estes versos escritos por mim, no meio de uma noite de luar Pra dizer que mais do que tudo o meu maior desejo com você Era poder de ter no meu olhar Enquanto estamos num altar Larararara 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 Balam Amém.